Toda a vida ela foi uma menina muito tranquila, sossegadinha, muito educadinha. Todo mundo fala que ela é preferida, essas coisas. Mas é mesmo assim. Ela quer fazer natação e quer correr. Então ela está começando agora, na verdade. Quando eu vejo ela andando assim, sabe? Na minha direção, que jeito tão... Isso é felicidade mesmo. A gente conheceu a ConforPés através de uma enfermeira que viu a Carol no hospital. Aí pediu para o Nelsinho visitar ela. Falou para ela que ela precisava ficar daquele jeito, que tinha jeito, que ela ia andar de novo. E falou que quando ela saísse, que ela recuperasse, ele doava a prótese. Eles fizeram parte disso, né? De levantar ela, que ela queria morrer depois do acidente. Então, para nós, né? A ConforPés é um ponto de apoio, entendeu? A ConforPés é um ponto de apoio, entendeu? E aí Legenda Adriana Zanotto